Vamos, é sábado à noite, sucesso com aviões, agora você vai! Ei, essa aqui machuca, galera vem a cajou aí, ó! Eu conheço bem Quando ele acaba, você tenta inverter a cota Sem argumentos, a saída é levantar a voz E dizer que não queres confiar Os seus erros, eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegarem comigo à tarde Viva lembrar e vai ser de saudade Aí você vai te procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Volta mais Seu repertório, desculpa, reconheço bem Quando ele acaba, você tenta inverter a curva Olha, olha Sem argumentos, a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros, eu garanto E o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite, você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegaram comigo à tarde Mas quando chegaram comigo à tarde Mil bocas pra te consolar Mil bocas pra te consolar Mas se o Sérgio é um palmo para mim Tudo parecia, mas não era um sonho Não era real Mil bocas pra te consolar Mil bocas pra te consolar Mas parece tudo sobrenatural Já vai quiser existir E eu vou me entregar Digo uma forma que já vai até esquecer Não sei perante Eu vou me entregar E o meu coração já vai vai esquecer Já faz muito tempo Que eu não sei o que é lá Camila minta pra levar Já faz muito tempo Que eu não sei o que é lá Da minha linda cinderela Por que eu não sei o que é ela Da minha linda bela Já faz muito bom por que eu não sei o que é ela Da minha linda cinderela Tudo parecia uma salada Agora o sonho não era real Quando eu toco o seu nada de tudo Mas parece tudo sobrenatural Eu venho a existir e eu vou me entregar Uma forma que jamais vai esquecer Eu venho a existir e eu vou me entregar E meu coração já nem vai esquecer Já faz muito bom por que eu Sabe cantar todas Da minha linda bela Já faz muito bom por que eu não sei o que é ela Da minha linda cinderela Já faz muito bom por que eu não sei o que é ela Da minha linda bela Já faz muito bom por que eu não sei o que é ela Da minha linda cinderela E a bola sentia escuta a nossa nua Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Seu amor então a relação Me sentindo como ela está rachada Eu entendo você E o seu coração Perdeu a culpa e a solidão E o seu dedo desabeleu Perdeu o chão Mas me voa uma praia e de atenção Um novo amor em construção De te jovem porque não me vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de chão De te jovem porque não me vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de chão A máscara da Bahia aí, ó A máscara da Bahia aí, ó A máscara da Bahia, a relaxar A relaxar a mão, a dança de Deus A máscara da Bahia aí, ó A máscara da Bahia aí, ó E o seu coração Perdeu a culpa e a solidão O seu dedo desabou Perdeu o teu chão Mas me voa uma praia e de atenção Um novo amor em construção De te jovem porque não me vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Em todo o chão De te jovem porque não me vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de chão Arrocha da pele! Doutor do Peman e o Flamengo Eu faço a fé Guarda sua filha A gente tá feio Ó pá se o time P entitled A grin A objects Pensa pra caramba Você vê Vai vir Estevão Moving Pensa para o marketing Os casais ali, ó Vem Vem Precisei Tinha frases certas pra te pôr o que te dava Pedi uma ação errada pra te perder Eu bebi tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheça alguém que jogou fora um diamante Morrer se quiser, mas ele não quer Que já trocou, que já trocou por um instante Morrer se quiser, mas ele não quer Coração me faz Como é que você faz? O negócio é Deus Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que qualquer paz confessa O negócio é Deus O negócio é Deus Morrer se quiser, mas ele não quer O negócio é Deus O negócio é Deus O negócio é Deus Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão O negócio é Deus 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 Ele não quer O negócio é Deus E agora vem! Show! Só fechando, tá vendo? Acesse que não tem o meu cacete pra mim com a rama. Vamos jogar aqui! Na nossa Jatapê! Onde vai casar em 2019, Jatapê, viu? Acorda, Jatinho, não quer ela! Show! 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 Música Botei a minha roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei bem cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração entrou por cima Vai na fé, na posta dela Que ela reta uma boa menina Vamos jogar A parte que eu peço Aquele rio do bom A taça não merece sentir a seu ator Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Vamos jogar Eu peço naquele rio do bom Eu peço naquele rio do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom E tá aqui que é nosso primeiro encontro Hoje eu fiz e pronto E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração entrou Eu peço naquele rio do bom Eu peço naquele rio do bom A taça não merece A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Eu peço naquele rio do bom E na igreja É nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Você vem Entregou pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Gosto fazer Só funer no cabelo Vigia teu som, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai te arranjar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Cego sua toalha Pra quando você sair do banho Mas você não acompanha Pra quando você fizer essa semana Quando for beijar alguém Presta esse beijinho Antes de me amar meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Presta esse beijinho Antes de me amar meu bem Presta esse amor em mim E vem da braça e não saia Mas as heidas tem feio e compaia E vem da braça e não saia Mas as heidas tem feio e compaia Mas as heidas tem feio e compaia Pega sua toalha pra quando você sair do banho E você não acompanha pra quando você me der seus panos Quando for beijar alguém, presta esse beijinho Pra te amar, meu bem, presta esse amor em mim Quando for beijar alguém, presta esse beijinho Pra te amar, meu bem, presta esse amor em mim E prende-me abraço e não saia, aceita esse emprego de cobaia E prende-me abraço e não saia, aceita esse emprego de cobaia Pra te amar, pra te aracajú aí, ó Pra te aracajú enxerga essa mão aí, ó Beijo no coração, não vem? Nossa semana, viu? Aí aracajú, aí mesmo com força, ó Aí raparigueiro, ó É por minerada Não morre não, Té Tamo junto, garacajú aí, ó Caracajú Zezinho Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor Vê se me esquece e some se eu tiver de longe Vira cara e tem que me doer Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você ou não Vou te assistir e dormir Melhor não me procurar Porque morro de negro Vamos dançar a vida aí, ó Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mim, com quem quiser eu aposto Será que eu volto? Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mim, com quem quiser eu aposto Será que eu vamos ver? Ela não vale o que for Mas eu amandou Ai, com quem quiser eu aposto Não falta mais o teu nome, não me perdoe Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, sonhe, se eu te vejo longe Vira a cara, eu tenho que não ver Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Vou conseguir dormir, vamos fazer assim É melhor não me procurar Porque eu não me perdoe de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se eu for o que quiser, eu aposto Será o que? Será estar lá no meu Deixa ligado, vai Eu tô falando mal de você E você nunca soube Se eu for o que quiser, eu aposto Se eu não bater onde eu vou Ela não vale um real Mas eu adoro Oh, 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 ovo Oh, uw, 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 ue, u, 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 u Afastei, ui, u, 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 uwe Foi três, né? E depois eu não vou aí, depois eu vou aí Eu vou aí no final, eu vou aí Guarda aí, eu não vou não Eu vou aí, depois eu vou Eu não Uh Uh Aí sim Chiricola, menino Sucesso é pra ser o meu Esse aqui é o nosso machuco, hein? Por favor Não beija outro cara na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou Só de imaginar você Mas que a delimitada Que trouxe um pau Você virando no lugar Toda hora É melhor Vem pensar É que eu não tô querendo E deixa que eu não Ao menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Que eu não tô querendo E não vou destruir Deixa eu ter dormido Que o coração Que eu não tô querendo Que eu não tô querendo Respeita o luto do meu coração Respeita o luto do meu coração Pra ainda não Pra ainda não te superou É só Respeita o luto do meu coração Que eu não tô querendo E não vou destruir Não deixa que eu não tô querendo Não deixa eu ter dormido Se o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso lado Que eu não tô querendo Eu amo Beijando Qual o saco dabena Ai... Ai... Vai na chuva Yeah... Rone Santos no Facebook Rone Santos no Instagram O Claudinho Burraão no Youtube E no Face Olha o Zé da Recaída aí, ó Eu sou o Zé da Recaída Aprende aí, meu Deus Essa é a moção do nosso bar E percurso agora, meu Deus Essa é a nova nova Tua magia, tua Só logo o céu, um beijo do céu Recaída Número já tá na perna É só apertar o tempo que brilha Me vê Uma doce pra não dar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração em ouro de par Ela vem com o empurrão de falta Na completa dessa chingada Já tem, vai Já tem, já aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Atei, tá aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Ele chama de vizinho Me vê Uma doce pra não dar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração em ouro de par Ela vem com o empurrãozinho E falta Pra completar essa chamada Atei, tá aí O Zé da Recaída Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Você me chama de vizinho Atei, tá aí O Zé da Recaída Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Você me chama de vizinho Uh É, gente lá Essa é a minha gente Beijo no coração Essa música aqui Eu ofereço a todas as mulheres Associação Todas as mulheres aí Homens não mais mal que mulher Mulher não aparece Mulher merece carinha Nessa boca Não tem certeza Eu vou cantar aqui Mais uma vez Eu te trajo Menar de uma vez Eu vou lá conhecer De uma chica Fazer sangrar Me humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Deu-se Deixa ele Vem embora Comigo Deixa ele Vem embora Comigo Deixa ele Vem embora Vem embora Vem embora Branca de boca Nunca mais Ele vai te bater Chega Chega ali Você vai deixar o seu filme Chega top Estou aqui Estou aqui Seu defensor Eu vim Pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Vou te beijar Eu só quero curar Suas filhas Não tenha medo Não tenha medo Deu-se Deixa ele Vem embora Comigo Deixa ele Vem embora Comigo Branca de boca Porque eu sou teu anjo Só quero te amar Enquanto eu te banho Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Vou te defender Enquanto eu te banho Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Nunca mais ele vai te vai Obrigado gente, obrigado CTN Obrigado, beijo no coração, ótima semana a todos, valeu!